Como é que foi, me ver morando em outro endereço? Como é que foi, entrar no nosso quarto e não sentir meu cheiro? As coisas, sei que não estão do mesmo jeito Os livros da estante, fotos no espelho As roupas, já não tão no mesmo lugar Mas sinto te informar Criar um cenário diferente não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tava sem meu abraço, né? Lembrou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, saudade com tudo e foi fácil, né? Mas ficar sozinha aí como é que é? Que tal pôr tudo no lugar de sempre As coisas, as fotos, as roupas, a gente Como é que foi, me ver morando em outro endereço? Como é que foi, entrar no nosso quarto e não sentir meu cheiro? As coisas, sei que não estão do mesmo jeito Os livros da estante, fotos no espelho As roupas, já não tão no mesmo lugar Mas sinto te informar Criar um cenário diferente não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tava sem meu abraço, né? Lembrou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, saudade com tudo e foi fácil, né? Mas ficar sozinha aí como é que é? Que tal pôr tudo no lugar de sempre? As coisas, as fotos As roupas, as roupas, a gente Como é que foi, me ver morando em outro endereço? As roupas, as roupas, a gente